Aconteceu também já por volta das 5h30 da tarde de domingo uma tentativa de homicídio no bairro da Areia Segundo informações lá da própria vítima, que nós chegamos, encontramos ele ainda falando Ele nos disse que ele ia passando de sua motocicleta, uma Honda Pop O elemento chegou em uma Honda Broiz de capacete e desfriou 5 tiros contra o mês, não acertando apenas 4 Mas a motivação? Ele disse que foi o cunhado dele, conhecido por Júnior Serra, que efetou esses disparos Mas ele não falou qual foi a motivação que esse cunhado dele fez isso com ele? Ele só disse que o cunhado dele não gosta dele, fomos até a residência do cunhado, não encontramos eles E a própria irmã dele, do Júnior Serra, informou que o mesmo é doente mental por o uso de entorpecentes Mas até agora a polícia não sabe o paradeiro desse vídeo? Não, já fizemos várias diligências, vamos continuar, esperamos que até o final do nosso trabalho amanhã Queremos prender esses elementos que praticaram esse atentamento de homicídio e esse homicídio Como é que está o quadro clínico do rapaz da tentativa? Ele foi socorrido primeiramente, queremos agradecer dois bombeiros civis que estavam próximos ao local Fizeram os primeiros atendimentos e com certeza foram primordial Querem parabenizar esses dois bombeiros civis Em seguida o SAMU veio, recolheu a vítima e levou para o pronto-socorro que foi submetido à cirurgia Fizeram os primeiros atentamentos e com certeza foram próximos ao local